O que é o coração? O que é o coração? É uma viagem sem quilometragem em busca pra ter você Meu coração bate mais forte quando te ver É uma viagem sem quilometragem em busca pra ter você Uma voz escondida que canta, que grita pra o mundo perceber Minha mão estendida cantando pra vida um novo amanhecer É feito criança espanjando esperança sem rumo por onde for Minha ponte precisa unindo o abismo para passar o amor Um sonho perdido criando sentido, rumo e direção Tudo é possível no amor quando fala a voz do coração Tudo é possível no amor quando fala a voz do coração Sou tudo por você Você me faz viver Deixe seu coração falar por você Sou tudo por você Você me faz viver Deixe seu coração falar por você Meu coração bate mais forte quando te ver É uma viagem sem quilometragem em busca pra ter você Meu coração bate mais forte quando te ver É uma viagem sem quilometragem em busca pra ter você Uma voz escondida que canta, que grita pra o mundo perceber Minha mão estendida cantando pra vida um novo amanhecer É feito criança espanjando esperança sem rumo por onde for Minha ponte precisa unindo o abismo para passar o amor Um sonho perdido criando sentido, rumo e direção Tudo é possível no amor quando fala a voz do coração Tudo é possível no amor quando fala a voz do coração Sou tudo por você Você me faz viver Deixe seu coração falar por você Sou tudo por você Você me faz viver Deixe seu coração falar por você Meu coração O que é isso?